Atos de Deus na pandemia, devocional de hoje, a cura está dentro do lar. Texto bíblico, 2 Reis, capítulo 1, versos 1 a 16. E assim diz a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samária, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu Senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cura se da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, Por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que a profeta é Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Habana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que Silave seja curado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita o presente de teu servo. O profeta respondeu, Juro, pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. A devoção lá de hoje foi escrita pela irmã Kátia Dantas, que é a nossa diretora da Escola Bíblica Dominical. E ela diz assim, Tenho pensado em como Deus tem jeito todo especial para colocar as coisas no devido lugar. Sem dúvida, são muitos e desastrosos os efeitos do coronavírus. Mas gostaria de refletir hoje com vocês sobre um efeito que tem me ensinado muito e me feito glorificar a Deus. Os encontros nos lares. É inevitável não esbarrar no cônjuge, no filho, no avô, na avó. Por maior que seja a casa, por mais distrações que tenhamos nos quartos, uma hora a gente se esbarra com alguém na cozinha, na sala, na varanda, no quarto. Até mesmo aqueles que ainda seguem trabalhando fora de casa, quando voltam e encontram os demais que estão em casa. Não tem saídinhas ao shopping, ao cinema, à igreja, à casa do amigo, à casa da mãe. Quando muito, algumas idas ao supermercado, mas sempre muito rápido. Acredito que tem sido difícil para alguns retomar o diálogo, saber do outro, ouvir, falar. O olho no olho pode trazer à tona muitas coisas adormecidas ou colocadas embaixo do tapete. É por isso mesmo que eu vejo esse momento como uma grande oportunidade de Deus para nos curar em família, por meio da família e dentro da família. Namã precisou ouvir alguém de dentro da sua casa para ser curado. Uma pessoa improvável para sua cura, visto que pelas posses e posição que tinha, já deveria ter tentado de tudo para ser curado. Uma menina israelita, uma inimiga de guerra, mas estava dentro da sua casa e foi ela que deu orientações e esperança para a cura de Namã. E eu sinto no meu coração que é exatamente isso que Deus está fazendo. Curando nossas dores, nossas mágoas, nossos rancores, decepções, frustrações. Nos curando uns aos outros e curando nossas famílias por meio da família. Aleluia! Glória a Deus! Mas para que a cura aconteça, precisamos fazer como Namã. Ouvir as pessoas que estão dentro das nossas casas, dos nossos lares. E para ouvir, temos que nos aproximar, olhar no olho e acreditar, lhe dar crédito. E para isso, talvez seja preciso perdoar, pedir perdão. Um tempo de arrependimento e encontros. Também é tempo de descobrir o que importa, o que temos de valor, o que vale mais, o que dá sentido à vida. A cura de Namã começou em casa, ouvindo, acreditando naquela menina. E eu? E você? O que temos feito com os encontros dentro dos nossos lares? Temos parado para ouvir aqueles que estão dentro de casa? Temos olhado, olho no olho? Temos pedido perdão e perdoado? Temos curtido a presença, o sorriso, o olhar, as manias? Ou estamos somente esbarrando uns nos outros? Que Deus faça um renovo nesse tempo a começar em mim. Que sejamos mais sensíveis à sua voz e que aprendamos a nos encontrar e não apenas esbarrar com o nosso cônjuge, com os filhos, com os pais. E que quando isso passar, que tenhamos para contar lindas histórias de cura, mas sobretudo lindas histórias de amor, de como amamos mais e de como nos deixamos amar mais. Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos ensine a encontrar o outro, não apenas esbarrar. Vamos orar para que seja tempo de milagre dentro dos nossos lares. Vamos orar para que Deus nos ensine a amar as nossas famílias e a encontrarmos cura dentro de casa. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família.